Ana, abre essa batatinha para mim, por favor. Deve estar a cheirar. Abre a batatinha para mim, por favor. Vai, uma batatinha. Elas, é com sal ou é... Não, é salgada. Salgada? Ai, meu Deus do céu. Eu nem consigo abrir. Pois, eu não estava conseguindo abrir. Ai! Ai, meu Deus do céu. Minha gente, eu não encontrei a miniatura versão pet da minha boina de Paris. Cleide Maria, vamos para o Paris? Vamos? Oi, oi, oi. Vai, vai. Vai, vai, vai. Meu franguinho, meu franguinho. Ai, meu franguinho. Meu franguinho. Oi, oi, oi? Obrigada por assistar-se entrei-vam avi. Tuts, boa noite.